Salve, salve rapaziada, bora pra mais um vídeo, esse espelho é da marca Self Cut System Muitos me perguntam aí, então vamos lá, já comecei a marcação com a máquina 0 Agora eu já venho jogando a 0 alta, um dedo acima E já venho empurrando a marcação com a máquina de acabamento, rapaziada Agora eu já venho com a 0 intermediária e a 0 baixa, já tirando a primeira marcação Marcação removida, agora eu já venho com o pente 1,5 e um dedo acima E já com o pente 1,5 e suas variações pra tirar essa marcação que eu vi Olha como é que tá ficando rapaziada, agora eu já venho lançando aquele pezinho O risquinho que não pode faltar, que cê está ligado E já venho empurrando essa base com a navalha pra eu passar a shaver O disfarce já tá feito, agora é só passar a shaver em cima dessa marcação que ficou E toma a shaverzada, a máquina cortando igual uma motosserra E o resultado é esse rapaziada, quem curtiu não deixa de deixar aquele likezão Deixar um comentário, compartilhar pros amigos e tamo junto, valeu